Colo no boteco O gosto das meninas, ouvindo o modão, tomando canjibrina Fico muito louco, te amar é minha sina Só quero me perder no seu colo de menina Bora pro forró, não tenho paradeiro Viola e modão, cachaça o dia inteiro Bora pro forró, eu não tenho paradeiro Viola e modão e cachaça o dia inteiro Colo no boteco, gosto das meninas Ouvindo o modão, tomando canjibrina Fico muito louco, te amar é minha sina Só quero me perder no seu colo de menina Vem com nós, Luciano de Carvalho, solta a voz Deixa comigo, Claudinho Colo no boteco, gosto das meninas Ouvindo o modão, tomando canjibrina Fico muito louco, te amar é minha sina Só quero me perder no seu colo de menina Colo no boteco, gosto das meninas Ouvindo o modão, tomando canjibrina Fico muito louco, te amar é minha sina Só quero me perder no seu colo de menina Só quero me perder no seu colo de menina Bora pro forró, não tenho paradeiro Viola e modão, cachaça o dia inteiro Bora pro forró, não tenho paradeiro Viola e modão e cachaça o dia inteiro Colo no boteco, gosto das meninas Ouvindo o modão, tomando canjibrina Fico muito louco, te amar é minha sina Só quero me perder no seu colo de menina Colo no boteco, gosto das menina Ouvindo o modão, tomando canjibrina Fico muito louco, te amar é minha sina Só quero me perder no seu colo de menina Valeu Luciano de Carvalho, vem com os bruto do Biseiro Tamo junto, meu irmão Valeu Claudinho, mais uma pra tocar nos paledões Sucesso! Tchau! Tchau!